A gente vai começar então com o extrato que foi impresso do caixa eletrônica, que ainda é bastante usado, apesar de ter as opções pela internet. Esse extrato aqui é do Banrisul, então ele mostra primeiro o saldo, depois vem todas as informações sobre encargos, juros, e só no final vem a movimentação da conta corrente. Vocês podem ver que tem o saldo aqui, ele está negativo, tem um menos, então quer dizer, a pessoa está devendo para o banco. E o limite da conta, R$4.750,00, é um valor que o banco disponibiliza para esse cliente como extra, como um impresso pré-aprovado. Isso aí aparece nos extratos como limite, crédito pré-aprovado, crédito fácil, que a simples coisa que o cliente tem que fazer quando ele não tem mais dinheiro, que está precisando de um valor extra, é fazer um saque, vai ficar negativo na conta. Assim que entrar um salário, uma outra renda que a pessoa tenha, vai imediatamente pagar aquele empréstimo, só que o juro é bem alto. Então aqui a gente pode ver outras informações. Olha só, encargos financeiros de cheque especial. Aqui fala todos os juros que essa pessoa aqui está pagando, por ter deixado o limite negativo. E aqui no final, então, a movimentação da conta corrente. O quanto foi sacado, o valor pago como débito e conta da NET, o saldo que ficou negativo, vocês podem ver, pagamento no fornecedor, quer dizer, a pessoa recebeu, foi uma renda que entrou, e assim por diante. Movimentos futuros, quer dizer, se você utilizou o cartão de crédito, aqui vai aparecer a fatura, o valor da próxima fatura. Então dá para a gente se programar no extrato do Banco do Brasil, no celular, no aplicativo. Também aparecem todas as movimentações, né? Aquilo que vem em vermelho, uma facilidade das cores, é o que foi saindo da minha conta, e aquilo que está em azul é aquilo que vai entrando, né? Eu tenho aqui, vocês podem ver, resgate de poupança, por quê? Porque eu não deixo nada na minha conta, mas deixo todo o meu salário na poupança. Aquilo que durar um mês vai entrar um percentualzinho de juros. Aquilo que eu for utilizando, vai resgatando automaticamente todos os dias. E aqui, então, aparece, né, o meu saldo na aplicação, o meu limite, né, aquilo que eu já falei, que é um valor que não é meu, mas que se eu usar, eu vou estar pagando juros. Isso aqui é muito importante a gente verificar sempre, né? Custo efetivo total, quer dizer, além desses 10,77, tem taxas, tem tributos, e o custo total fica maior. E aqui, então, no final, as aplicações financeiras. Então, uma LCI, uma poupança, todo o saldo, posso também me planejar de cadastrar uma aplicação automática, todo mês transfere 100 reais para a minha poupança, por exemplo. Eu posso fazer isso se eu quiser, e posso ir acompanhando isso no meu extrato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho